E eu acho que o maior ensinamento que o migrante nos deixa é que ele vem somar, vem somar a nossa cultura, nossos conhecimentos, ele vem somar a nossa idioma e tem muitas coisas que ele vem somando. A gente precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. O mais eu tirei as notificações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado e tem que nos ajudar. Se nos prejudica, alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. O que eu falo sobre ele estar colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é legal, sabe? Porque eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muita galera só precisa ter a garra. Mas eu preciso ter expertise e está tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, o brasileiro é muito afetivo e do top. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. A mal no corpo é um ato revolucionário e a gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não têm vergonha da própria língua e que por fim está tudo bem ser diferente. Gente, a adoção ela é uma ponta, né? Ela é assim... Quando vários outros sistemas falharam, a gente chega na adoção. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles falam para que jornalistas, políticos, o que for, eles podem criar políticas que falam que representam os outros porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso. Domine todas as fobias. Seja alguém humanizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal. Tchau, tchau. Pessoal? Sim, Júlia, obrigada. Olá, boa noite a todos. Começa agora o décimo episódio da terceira temporada do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, o laboratório convergente do curso de jornalismo da Famex da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e nessa temporada estamos abordando a cidadania. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar perguntas através dos comentários da live. Eu sou a Maria Eduarda Brito e estão comigo para essa entrevista aos meus colegas de primeiro e quinto semestre, Lucas Canever, Lucas Rosa e Letícia Reis. No apoio pelas redes sociais estão Fabiana Danian, Luiz Breves e Márcio Cordioli. E a nossa convidada do episódio de hoje é a Karina Tiem Kikuti. A gente vai passar agora um pequeno VT contando um pouco sobre ela. A Karina Tiem Kikuti nasceu em Jacareí, de São Paulo, de 25 anos de idade. Ela é estudante do Centro de Psicologia Formativa do Brasil. Atua psicóloga clínica em psicoterapia corporal e possibilita na integração de mente e corpo. A comunidade técnica da psicoterapia tradicional que se dá através da palavra do exercício corporais específicos. Karina, que escreveu sobre a racionalidade amarela e subjetividade. Descinde de que a conhece assim, utiliza as redes sociais para que a gente tenha perguntas de relações éticas e raciais para conseguir dar a população sobre a vida amarela. Bom, Karina, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vindo conversar com a gente hoje. Muito obrigada. Bom, vou abrir aqui a entrevista com um assunto que é o racismo amarelo. Bom, é uma pauta que não circula tanto assim entre as pessoas. A gente acaba não tendo uma repercussão tão marcante na mídia como a gente vê com outras formas de racismo. Então, eu acho importante dar uma primeira contextualizada. Qual é a situação do amarelo hoje no Brasil? Ok. Olha, esse debate tem sido mais acalorado ultimamente devido à pandemia do Covid-19, que traz o estigma de vírus chinês, né? Então, não que não existisse violência racial contra amarelos no Brasil antes, mas que agora isso está mais em pauta, né? Acho que até esse convite e outros convites que eu e outras pessoas amarelas receberam vem bastante devido até ao movimento estadunidense do Stop Asian Hate e tudo mais. Aqui a gente pode falar que estamos fora mesmo do debate racial, há bastante tempo, inclusive. E até como uma forma de silenciamento e exclusão das nossas pautas, através do que a gente chama de minoria modelo, que daí talvez seja a oportunidade de explicar um pouco mais profundamente sobre isso. Mas no sentido de que atualmente surgiram, acho que de 2020 para cá, né? Essas pautas vinculadas a relatos mesmo na mídia que falavam sobre como o coronavírus acabou incendiando isso. Por quê, né? Situações, por exemplo, de exclusão. Então, eu não quero pegar o mesmo metrô que uma pessoa amarela. Isso aconteceu, as pessoas deram relatos sobre isso. Por associar essa pessoa à possível transmissão do coronavírus, por exemplo, né? Então, acredito que para responder mais assertivamente essa pergunta do qual é a situação, a situação é meio essa, assim, de pensar que a gente pode se inserir no contexto do debate racial amarelo, no debate racial no Brasil, enquanto pessoas racializadas amarelos, através, infelizmente, né, de um boom de diversos tipos de agressões, de microagressões contra amarelos, mas que isso acabou enfatizando que, sim, a gente também passa por coisas que precisam ser faladas. A gente que atualmente vem esse reconhecimento, assim, sabe? Sim, e aqui no Brasil, ainda mais aqui, a gente vive num país muito miscigenado, né? A gente foi, a gente recebeu vidro de muitos países ao longo da nossa história, e por isso, muitas pessoas acabam falando que não existe o racismo no Brasil por causa desse tipo de contextualização. Como é que funciona esse tipo de racismo velado, voltando aos amarelos? Ele veio só baseado na Covid-19? Quais são os estereótipos que são usados? Não, na verdade, uma das coisas que acontece por ser velado é a questão mesmo que eu vou dizer, então, da minoria modelo, né? Sabe aquele estereótipo de que o japonês, ele é mais inteligente, ou que ele é melhor em exatos, ou que ele vai roubar a sua vaga na universidade? Então, é um estereótipo que, à primeira vista, na superfície, ele é ok, né? Então, qual é o problema? De ser considerado mais inteligente, ou mais ético, ou mais trabalhador, ou mais pontual? Então, isso ajuda bastante a velar. Por quê? Quando a gente fala de minoria modelo, a gente está falando, então, de algo que nasce, a primeira pessoa que cita a minoria modelo lá nos Estados Unidos, que é um fenômeno que a gente acabou comprando aqui no Brasil também, então, esse termo cunhado lá, ele vem para dizer que existe uma minoria, que também era associada a japoneses naquela época, que tem uma ascensão social, e que, então, é a minoria modelo, já que, apesar de racializados não brancos, eles conseguem ganhar a vida e viver o American Dream, né? O sonho americano. Só que, em contrapartida, acontece que, se existe, então, a minoria modelo, nesse mesmo texto em que a pessoa diz da minoria modelo, ela diz da minoria problemática, que são todos os outros. Então, aqui no Brasil, se existe uma minoria que é modelo, a gente existe, então, a gente passa a conceber que existem as minorias problemáticas que são a preta e indígena aqui, né? E aí que começa essa meio disputa e essa ideia de que não existe racismo contra nós, porque a gente é usado como instrumento por essa supremacia branca, na verdade, justamente para se opor contra as pessoas pretas e indígenas. Então, a gente não sofre, já que nós estamos acima dessas pessoas, enquanto, na verdade, é o mesmo sistema que usa, enfim, de um estereótipo, que aparentemente não é nocivo, mas tanto individualmente quanto socialmente, ele acaba sendo nocivo por colocar minorias umas contra as outras, sabe? Acaba se tornando... Tem um livro que eu até aprendo muito com ele sobre isso, da idioma, então você quer conversar sobre raça, que ela vai dizer que essa ideia da minoria modelo e toda uma racionalização amarela tão invisibilizada, não é para... E a gente precisar ter... Ser visto não significa que a gente está disputando pela maior fatia da torta da supremacia branca, tipo, quem sofre mais ou quem está mais próximo da branquitude, mas para entender que é uma estratégia mesmo de segregação de minorias para que a gente não observe pautas que, na verdade, também nos unem. Nesse sentido. E agora, ainda mais agora, como tu estava falando antes, que veio essa coisa, toda essa questão do infeliz coronavírus, muitas pessoas estão associando o coronavírus a pessoas de descendência asiática. E aqui a gente também tem um outro estereótipo que é aquele negócio, ah, que asiático é tudo igual, e daí acaba falando do vírus chinês para uma pessoa que nem é chinesa nessa daí. Qual que é a tua percepção disso? Olha, é uma massificação que já acontecia antes também, né? Então, a leitura racial no Brasil, ela é muito vinculada ao fenótipo, né? Então, uma pessoa, por exemplo, antes do coronavírus, a gente pode dizer que existia muito essa massificação através do estereótipo de japa. Mesma pessoa tendo outras ascendências, é tudo japa, porque japonês é tudo igual. Acho que eu já ouvi isso milhares de vezes na minha vida, né? E agora, essa massificação de que asiáticos são todos iguais, então todos transmitem coronavírus. Isso, na verdade, é um apagamento não só de diversidade cultural, religiosa, isso, na verdade, também é um desrespeito histórico, porque, por exemplo, o Japão, ele cometeu vários crimes de guerra, várias atrocidades contra a China e Coreia, e Coreia, por exemplo. Então, talvez para uma pessoa de ascendência coreana seja super desrespeitoso você chamar aquela pessoa de japa, porque tem um histórico ali de, enfim, de conflitos, né? Então, uma massificação, acho que, social, bem grande, mas também individual, sabe? Tipo, será que essa pessoa está me vendo e me considerando enquanto pessoa, enquanto subjetividade? se tudo para ela é japa ou tudo para ela é coronavírus, não faz sentido, né? Que a gente seja negado a ter individualidade. Mais ou menos isso. E sobre as minorias que tu comentou, na visão das pessoas que fazem parte dessas minorias, tá? Está havendo uma integração maior entre as minorias ou é cada um no seu grupo lutando por sua causa específica? Olha, eu não tenho essa resposta exatamente. O que eu vejo é que existe muita hostilização e exclusão das pautas amarelas, justamente por essa comparação de narrativas, até com o caso da médica Nisi Yamaguchi, que foi na CPI, né? Acho que foi semana passada, retrasada. E aí, houveram algumas questões de agressão racial na internet e pessoas pertencentes a outras minorias falaram coisas e uma delas foi tipo enquanto nossos ancestrais vieram de navio escravizados, sequestrados, os ancestrais de vocês vieram de Iate, né? e aí, assim, na verdade, isso não é verdade, né? Nosso ancestrais não vieram de Iate, então, eu vejo que não existe uma aceitação completa e eu acho que, talvez, não sei se vai existir, porque dentro dos próprios, por exemplo, dentro do próprio movimento amarelo não existe consenso, não existe um fio condutor que é a racialidade amarela, mas é natural que existam divergências, por exemplo, de ideologias ou de movimentos que não sejam 100% todos afins, sabe? Mas, ao mesmo tempo que eu acho que não através dessas narrativas, por exemplo, como eu disse do Iate, eu também recebo acolhimento em redes sociais e vejo também pessoas de outras minorias que já falam sobre minorias que incluem a raça amarela como minoria racial e incluem uma narrativa de ser contra a minoria modelo e ser contra as estereóticas. Então, eu vejo que sim e que não, não sei se existe uma resposta absoluta para isso, mas eu acho que falar mais sobre isso é um bom caminho, então talvez em um futuro exista essa possibilidade de minorias mais unidas. Como tu falou antes, tem o apagamento de pessoas amarelas, a gente vê isso muito na mídia com a falta de representatividade. não sei se você lembra teve a malhação Viva a Diferença em 2017 com uma das protagonistas é a Tina, acho que é a primeira protagonista asiática na TV brasileira, inclusive, na grande, que é a Globo e num horário, enfim. Como foi para ti essa experiência? Tu se senti representada, ver uma pessoa asiática, uma mulher asiática, mostrando o lado dela, lutando contra todo o preconceito. Como é que tu se sentiu sobre isso? Foi muito bom, assim, eu lembro que na época eu não era super engajada nessas pautas, mas eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a novela Malhação passava meio próximo do meu lanche, no horário em que eu tirava horário de lanche e eu fazia questão, acho que eu nunca gostei muito de novela, mas eu lembro de gostar de assistir aquela novela da Malhação. E aí, depois de um tempo, até em conversas com a Ana Ricari, que foi quem interpreta a protagonista, eu fui entendendo que eu me via naquele rostinho e aquilo fazia sentido para mim, né? Então, para mim foi ótimo. é algo que falta mesmo, né? Essa representatividade. E quando é que tu começou a se engajar, que tu disse que antes não tinha muito engajamento com essa questão, qual foi a tua motivação? Quando na faculdade ainda, eu não tinha muita identificação com as pessoas da faculdade em geral, porque tinham muitas pessoas diferentes de mim, eu não conseguia fazer vínculo com as pessoas. E aí, lá para o oitavo semestre, que já é tipo o quarto ano da faculdade, eu fiz amizade. Então, eu passei quatro anos sem muitas amizades. E aí, no fim das contas, eu percebi que todas as minhas amizades que eu estava fazendo eram pessoas não brancas. E eu comecei a pensar, eu acho que faz sentido que eu me sinto identificada ou que eu sinto algum vínculo com essas pessoas. Então, foi quando eu passei a me interessar mais nesse período da faculdade. E aí, inclusive, é quando eu passo a entender como que psicologia e pautas raciais poderiam conversar. E os meus estudos partem daí também, né? Então, mais ou menos nesse período aí, eu já era grande até, eu já me entendia como amarela, mas não estudava muito, não ia muito profundamente nessas questões. Carina, tudo bem? Isso que tu falou sobre a faculdade que não conseguiu fazer muitos amigos, por que que tu acha que isso acontecia? Por que que tu acha que as pessoas te olhavam de uma maneira diferente? Eu lembro algumas vezes na faculdade, uma vez eu ouvi real oficial onde uma pessoa falava que ela tinha raiva de mim porque eu era inteligente demais. E eu nem era, assim, eu só, eu acho que eu era uma aluna comum, sabe? e eu não sei, eu acho que não só pelos motivos raciais, assim, de me diferenciar das pessoas, mas também na minha sala tinha uma diferença de idade, eu era bem, eu era mais nova que as outras pessoas e elas tinham experiências narrativas diferentes da minha, tipo, algumas eram mães e não sou mãe até hoje, na época da faculdade, zero, assim, noção. Então, vejo isso, vejo também, eu trabalhava muito naquela época, inclusive, nessas épocas aí que eu trampava em empresa, na época da novela, então, eu ia para a faculdade bem cansada, então, eu entendia que eu também me sentia despertencente por vários motivos, acho que isso diz bastante, ao mesmo tempo que também é bem significativo que quando eu faço vínculos, eu faço com pessoas que de alguma forma eu me via ali, né? Me sentia acolhida ali naquele espaço. eu queria tocar num outro assunto que a Madhu tinha comentado, ela tinha perguntado quando é que tu começou a se engajar mais com a causa e quando a gente se engaja mais a gente acaba se expondo mais, né? Queria saber, tu já sofreu algum tipo de ataque, algum tipo de preconceito direto à tua pessoa? Se sim, não sei, tu poderia contar um pouco? Devido à minha exposição nas redes e tal, eu recebo comentários nas minhas publicações que às vezes não são muito agradáveis, mas eu entendo que falar de raça é um assunto desconfortável muitas vezes e que precisa ser falado mesmo assim, então eu não considero muito, mas minhas experiências de preconceito e tudo mais, elas vêm das narrativas na minha vida como um todo, assim, por exemplo, eu acho que o que mais fica na minha história são fetichizações, sabe? São como as pessoas em relacionamentos esperam que eu seja, por exemplo, devido a ter ascendência, então é muito vinculado à imagem da mulher amarela como submissa, inclusive tem uns dados que foram divulgados que eu não vou me lembrar de qual ano, por exemplo, no Pornhub, que é aquele site de pornografia, que o termo, tipo, asiática, japonesa, uns termos assim, foram os mais procurados, acho que no top 3, ó, acho que até o primeiro, nossa gente, eu sou ruim de memória, tá? Mas esse dado existe, pode procurar. E, então, assim, é uma expectativa de como as pessoas esperam que eu seja a partir do meu fenótipo dentro de relações, acho que essa, pra mim, na minha experiência de vida, é o que me marca bastante por ser uma pessoa racializada. E em uma das suas respostas, tu falou que eu já me identificava como amarela. Teve um certo momento que tu se deu conta ou que tu percebeu, nossa, eu sou amarela ou a vida inteira se identificou? Porque muitas pessoas se identificam como brancas e depois falam, nossa, eu sou amarela, né? É, me identificava como branca também, nunca tinha parado pra pensar sobre como as coisas eram diferentes pra mim, né? Apesar de saber que elas eram diferentes pra mim. Então, eu lembro que acho que foi uma construção, não foi de uma hora pra outra, apesar de, parece que a ficha vai caindo até que cai, sabe? E eu lembro de, enfim, de ter contato com uma pessoa que se incomodava muito de ser chamada de japa e eu nunca entendi exatamente o que aquilo significava, o que era aquele incômodo, sabe? Eu ficava, poxa, será que tem problema mesmo? Não entendia muito. Então, acho que foi aí que a ficha foi caindo, tipo, percebendo, tipo, talvez eu deva considerar que não é muito legal mesmo, mas aquilo não fazia sentido pra mim, mas foi fazendo a partir da ideia de que todo mundo tinha identidade, mas tanto eu quanto essa pessoa se a gente era japa, só japa, sabe? E também sobre o esterótipo de ser esquisito, a gente passava meio que por isso. Então, fui me entendendo até que teve um momento em que uma pessoa falou, né, pra mim. Porque eu falei que eu me lia como branca, aí a pessoa fala, mas você não é. Aí eu fiquei, eita, não. Acho que foi aí, a ficha tava caindo, mas foi nesse momento em que alguém me disse, tipo, hello, querida, não é bem assim. E aí, foi esse ponto decisivo pra mim, mas eu cresci me achando branca, assim. E voltando, o quanto tu acha que a representatividade pode ajudar pessoas amarelas a se identificarem assim mais cedo? O qual seria o mais, o benefício mais imediato de uma, de um aumento maior da representatividade? Olha, quando a gente fala de falta de representatividade, a gente tá falando, por exemplo, de construções de modelos de pessoas ou de belezas ou de construções daquilo que é ideal, né? Então, representatividade colabora muito, por exemplo, pra eu ter algo que eu vejo e falo, poxa, aquilo faz sentido pra mim, aquilo me representa, mesmo que seja aquele rosto, né? Por exemplo, quando a gente cresce não vendo pessoas, por exemplo, nas mídias, ou até em cargos altos de poder, ou até dentro da política, a gente cresce pensando que talvez aquele não seja o espaço pra nós. Então, acho que a curto prazo talvez nos inclua numa narrativa que a gente possa existir lá também. É como através desse mito da menoria modelo, as pessoas asiáticas brasileiras, né? Em geral, assim, não é uma experiência de todas as pessoas, obviamente, porque todo mundo tem essa subjetividade que é construída a partir de vários outros contextos, não só racial, mas pensando que muitas vezes as pessoas sentem impressionadas a fazer faculdade de exatas, porque jaconeis de bons e exatas. Então, quando existe ali a possibilidade de ser ator, de ser atriz, enfim, eu imagino que a representatividade faça essa função de nos inserir no contexto em que eu posso pertencer lá também, sabe? Karina, sobre essas representatividades, o quanto tu acha que elas realmente são fiéis ao povo amarelo? Atualmente, as que nós temos aí, pouco. É que, assim, quando a gente fala de povo amarelo, a gente não está falando necessariamente de pessoas japonesas, chinesas, coreanas, a gente está falando de identidades diaspóricas, ou seja, pessoas que são descendentes, mas que são brasileiras. Então, por exemplo, na China, eu já vejo muito mais a possibilidade de falar de uma pessoa brasileira que tem ascendência, que é descendente, né? Então, quando eu respondi pouco, eu respondi pensando em figuras, em geral, que, na verdade, não representam o meu pensamento, mas talvez representem o pensamento de outras pessoas, né? Por exemplo, Kim Kataguiri, que está, por exemplo, mais associado a partidos de direita e tudo mais, se não me representam, mas talvez representem amarelos e que a gente não é essa grande massa, né? Mas que eu acho que o que é mais fiel, o que pode ser representado com mais fidelidade, é a nossa diversidade também. Então, entender que existe a brasilidade, apesar desse fenótipo que nos remete a algum outro país, a gente também é pertencente aqui. Imagino que esse tipo de representatividade, que é plural, é a que mais faz sentido para mim e que hoje eu não vejo tanto. Tem muitos filmes, muitos animes que vêm, os próprios japoneses mesmos, que acabam até reforçando certos estereótipos, né? Que nem esse que tu falou do fato de ser bom em matérias de exatas, essa superdisciplina, essa missão, esse conteúdo acaba reforçando tudo isso. E também por a gente acabar considerando de uma forma errônea que alguns desses preconceitos sejam entre várias aspas positivos, como o de falar ah, é esperto. A gente acaba não falando muito do problema. Tu acha que o silêncio faça parte do problema? Sim, total. Vamos lá, né? Se a gente for pensar que eu sou mais inteligente, então quer dizer que existem pessoas que são menos inteligentes, né? E se configura um privilégio, ou seja, quando falam, quando algo em mim, nesse caso, algo que é atribuído a mim, torna a experiência de outras pessoas inferiorizadas, como nesse caso acontece com a característica que segrega quem é inteligente e quem não é, quem tem vaga na USP e quem não tem, né? Ou seja, não existe um conjunto de estereótipos raciais que sejam bons, né? Só que o mito da minoria modelo, por ser considerado bom e por silenciar, ele raramente é tratado como um problema, enquanto na verdade é um problemão, né? Inclusive se a gente falar de microagressão, que faz parte aí no combo racismo e preconceito racial são as microagressões, que faz intersecção bastante com a experiência de asiáticos brasileiros, microagressões, né? Então, enfim, esse mito, ele vai colocando fardos e expectativas em pessoas amarelas e esse é um problema individual, tem os problemas coletivos, como eu falei, de colocar minorias umas contra as outras, mas acaba que, por ser considerado bom, silencia e aí o silêncio também torna-se parte do problema, até porque dentro do combo minoria modelo tem a ideia de ser dócil, né? De ser quietinho, de ser tímido e tudo isso vai contribuindo, né? Corroborando essa identidade de silenciamento, assim, que a gente acaba sendo colocado a nível mais coletivo também. É, e justamente sobre ser uma coisa um pouco mais vedada, não é uma coisa tão amostra como a gente pode ver, por exemplo, quanto pessoas negras que são vítimas de absurdos, são mortas apenas pelo fato de serem negras e, mesmo assim, estando totalmente aberta dessa forma, a gente ainda assim não consegue conscientizar a população sobre isso. Agora, como é que tu vê uma expectativa de conscientizar uma população sobre um preconceito que, além de não ser tratado com tanta abertura como outros, ainda é por muitos julgado como uma coisa positiva, como a gente estava falando antes? Olha, eu entendo que compreender nossa história enquanto Brasil também, não falo só de raça amarela, é uma coisa que contribui muito, porque, por exemplo, falando até do que eu já citei sobre a narrativa do IAT e tudo mais, ou de entender que a gente não passa por coisas, na verdade, a gente passa, mas isso é tão não falado, inclusive, por exemplo, se a gente for falar em imigração japonesa, se comemora muito essa suposta aliança entre Brasil e Japão através do símbolo da imigração, dos primeiros imigrantes que vieram para cá oficialmente, mas na verdade, a primeira presença amarela aqui foi de chineses que vieram para plantações de chá no plano de Dom João, para plantar chá no Rio de Janeiro, essas pessoas foram traficadas também, existia um tipo de tráfico que foi denominado tráfico amarelo ou tráfico de culis, como essas pessoas eram chamadas, eram chineses, indianos, enfim, etnias, asiáticas como um todo, que eram traficadas também, então, essa história, por exemplo, não é falada, a gente não fala da construção do nosso Brasil falando no quão racista e o quão vinculado a interesses do capital e da elite, as outras leituras raciais foram sendo submetidas a vários tipos de coisas, e a racial amarela especificamente vem sempre sendo citada através dessa coisa boa da imigração, então, tem o barril da liberdade, tudo o que representa, tudo mais, tudo o que houve de conquista enquanto pouquíssimo se fala no quanto houve de opressão, então, eu imagino que o conhecimento da nossa história seja muito importante, não só para derrubar essas narrativas da democracia racial, como você falou desde o começo, mas para entender que essa democracia racial não existe, mais que não é só uma questão de a gente é visto como uma minoria que é boa, mas para, eu acho que aos poucos e se conscientizando que não existe estereótipo que seja bom, todos eles nos colocam em caixinhas e acho que ninguém gosta de ser colocado em caixinhas, principalmente caixinhas que você não pertence, e aí eu, enfim, esse tranco que eu faço no Instagram que é o mínimo, que é disseminar informações, está aqui, eu vejo que é importante, mas eu vejo que acho que isso até é uma crítica para pessoas amarelas, se dissociar da minoria modelo, por mais doloroso que seja, porque falar sobre raça e dizer, não, eu não sou tão modelo assim, talvez faça porque a gente perca vários privilégios, mas que tudo bem, a gente precisa fazer isso, entende? Então, acho que se a gente pudesse falar mais, se conscientizar mais, isso, enfim, talvez pudesse ser pelo menos para os amarelos algo que seria ok, mas não acho que precisa parar por aí também, né? Porque, né? A gente, quando eu vou falando sobre raça, eu sempre bebo assim de fontes amarelas que dizem, tudo bem se a gente quiser falar da gente enquanto minoria racial, tudo bem que a gente queira reivindicar que a gente não quer ser chamado de japa, mas será que é o suficiente enquanto, na verdade, pessoas pretas e indígenas sofrem atrocidades e genocídio todos os dias? Racialmente, isso não é suficiente, a gente não quer liberdade para nós, a gente quer liberdade como um todo. Então, o mínimo que eu faço para conscientizar sobre raça amarela também é para poder cada vez mais formar uma aliança antirracista com outras minorias também. Bom, esse é o programa você em estúdio, se você tem alguma pergunta para a Karina, pode mandar nos comentários aqui da nossa live do Facebook que a gente vai reproduzir para ela responder. Karina, ainda sobre o Brasil e essa questão racial amarela e tudo mais, nós sabemos que o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, me corri se eu estiver enganada, mas por volta de um milhão e meio de pessoas, você acredita que por causa disso, de ser a maior comunidade fora do Japão, o preconceito é que seja menor que em outros países ou percebe que não há muita diferença e que continua bem forte da mesma maneira? Nunca tinha parado para pensar sobre isso, o que me veio da sua resposta foi que, por exemplo, nos Estados Unidos que a comunidade chinesa é maior do que a japonesa, a comunidade chinesa sofre mais por serem mais vistos, mais vistos no caso, e também porque, enfim, os teriódipos vinculados à etnia chinesa é diferente dos japoneses, né? Então, eu acho que não, por ter mais número, eu acho que não. Assim, apesar de que, por exemplo, eu tive experiência de viajar para fora do país na Europa e de lá ser muito hostilizada, quando o Lucas perguntou se eu já tinha sofrido alguma coisa, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, enfim, a minha narrativa de vida tem a ver, enfim, como eu disse, com fetichização e tal, são coisas que, caçando, assim, na minha história tem a ver comigo, mas o que eu já passei foi fora do país, então talvez exista em outros países algo mais forte contra asiáticos, mas que eu não tenho propriedade para dizer, eu tenho propriedade para dizer de uma viagem de 15 dias que eu fiz para a Europa, tipo, isso não é propriedade, isso foi o que eu passei algumas vezes, lá não foi nada legal, tipo, de gritarem comigo na rua, falando estrangeiro estúpido, sai do meu país e tal, mas experiência isolada que não tem como dizer nem com base em estudo, nem com base em nada. Então, não saberia te responder com toda certeza, só a partir do que eu tenho de vivência, né? Em qual lugar do mapa tu foi, Karina? Desculpa? Em qual lugar que tu foi que te falaram isso? Isso foi na França, especificamente, mas eu passei em outros lugares em que também não foi exatamente bem recebida, mas na França foi o pior lugar, assim, foi bem ruim, tipo, me acusaram de roubo, me seguiam na loja, assim como experiência de pessoas pretas que dizem que isso acontece aqui, isso nunca aconteceu comigo no Brasil, mas lá, pediram para eles vaziar a bolsa, abrir bolsa, me acusaram de roubo, falaram que ia chamar segurança, porque eu estava com, e eu não tenho nenhum aqui, ah, esse aqui, prendedor de cabelo no bolso, tal, tal, esse daqui, todo zoado, e falaram que eu tinha roubado, na verdade, tipo, estava me acompanhando há anos, super guerreiro, coitado, é, made in Brasil, não, não deve ser made in Brasil, mas, enfim, é, veio do Brasil, e eu estava com isso no bolso, aí falaram que eu tinha roubado, daí eu falei, então vamos olhar a câmera, porque, pois é, exatamente, e qual é a tua reação quando alguém te fala isso, que tu, tu sente, vai, deve ser uma sensação de extrema impotência, como é que tu reagiu quando passou para essa situação? Muito em choque, eu nem entendo francês, então foi, tipo, uma conversação, tipo, meio, o que está acontecendo? E nesse momento em específico, eu estava sozinha passeando na loja, porque eu fui viajar com minha família, com meu irmão especificamente, e ele estava sentado no shopping lá, carregando o celular dele, então ele estava no outro lugar, eu falei, fica aí carregando e vou passear. E aí eu mandei mensagem para ele, falei, ó, estou me acusando de roubo aqui na loja tal, disse que você venha aqui, e eu disse para o rapaz, eu falei, não, vamos olhar na câmera, vamos resolver, né, porque eu sabia que eu não tinha roubado. E aí ele voltou, me devolveu ao meu empreendedor que eu tinha levado, e pediu desculpa, e aí ele só foi embora com esse pequeno trauma. Chato. Chato, sim. Não, e o pior, né, o que tinha acontecido depois, a gente percebeu que a mochila que estava com o meu irmão, isso não justifica porque ela não estava com a mochila naquela hora, mas a mochila que estava com o meu irmão, ela estava pitando, sabe quando tem aqueles, é uma etiqueta que tem um negócio magnético que a pita, a mochila do meu irmão tinha aquilo, então todo o bloco que a gente entrava, pitava. Então eu falei, cara, é óbvio que conseguia a gente, mas enfim, dessa vez eu estava sozinha, então eu entendo que foi um caso isolado, mas foi, foram várias dessas experiências que daí eu entendo que tem a ver com a mochila, talvez também tenha a ver com a questão racial, mas acho que a mochila também ajudou bastante. Talvez, difícil da gente, não sei, acho que a turma poderia dar essa confirmação ou não. E eu queria voltar um pouco para o Brasil agora, que antes a Madu tinha feito uma pergunta que ela tinha falado que o Brasil tem, em São Paulo, uma das, abriga a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. E a gente estava falando, antes também, tu falou da representatividade, tu comentou até no nome do Kim Katagiri, por exemplo, mas tu falou que ele não te representa, enfim. Tem alguém que te representa em alguma figura pública asiática que te represente, represente os teus interesses? Se eu for pensar hoje, eu penso em Ana Hikari, ela debate também bastante sobre pautas raciais, sobre outras questões, por exemplo, de uso de máscara e outras coisas que me representam super, então, interesse de saúde pública, por exemplo, que fazem sentido para mim. Eu penso nela, acho que é a maior figura pública que eu poderia dizer que está mais alinhada comigo. e como quem enxerga a importância do termo asiático brasileiro, que é usado aqui para as pessoas que são asiáticas brasileiras, né? Eu acho importante, assim, eu vejo muito, muitas nomenclaturas que até eu, eu gosto também, né? Para mim, a importância é a gente paralisar oriental, porque tem até um livro que eu posso indicar que se chama Orientalismo, do Edward Said, que fala um pouco sobre esse oriental como invenção do ocidental, né? Então, como tudo aquilo que é o outro, tudo aquilo que é exótico, tudo aquilo que é diferente da minha cultura, então, eu jogo no combo oriental. E isso também é o que a gente falou de massificar, de desconsiderar singularidades e etnias como um todo, culturas como um todo. E, então, assim, abandono do termo oriental, mas, por exemplo, o asiático brasileiro vem um asiático primeiro, o brasileiro depois, já vi umas problematizações sobre isso, para entender que nós, na verdade, somos brasileiros com ascendência asiática, e ainda num recorte bem específico que é o leste asiático, porque o recorte amarelo, então, fica restrito a essa posição geográfica, porque a Ásia, como um todo, tem outras leituras sociais, e, logo, muitos outros países, né? Então, eu acho, eu uso o asiático brasileiro, uso o nipo brasileiro, mas, em geral, também já vi pessoas usando brasileira, com ascendência e tal, e eu acho essa ainda mais assertiva, sabe? Isso é grande, né? Mas tudo bem também. Acho bem assertiva para dizer, primeiramente, reforçar a nossa brasilidade, porque esse é um lugar que também, às vezes, a gente é excluído, assim, considerando, tipo, você come peixe cru, como se fosse algo muito diferente, sabe? Quer dizer, é diferente, mas não é para ser tratado como uma microagressão ou como um fato que me exclui do pertencimento ao Brasil, que é o lugar que eu nasci, né? Qual é o melhor caminho para a gente entender qual termo deve ser melhor para utilizarmos, assim? Olha, eu acho que, talvez, acompanhar pessoas, as achas que falem sobre isso, hoje tem mais, bastante. Eu não acompanho, tá? Mas eu sei que no TikTok tem um movimento que as pessoas falam disso, apesar de não saber muito exatamente, mas eu vejo que, já ouvi falar no Twitter que tem bastante asiático brasileiro lá falando disso. Enfim, eu acho que aprendendo mesmo. E outra, sem medo de errar, sabe? Tudo bem, você pode tentar, pode dizer oriental e às vezes alguém dizer, isso não foi legal, tudo bem, você se corrige, eu acho que, na base de, eu quero aprender sobre para ser menos agressivo possível. Isso é ótimo. E falando justamente, desculpa aí, Letícia, eu vou... Pode falar, pode falar. Obrigado. Falando também sobre a questão da agressividade, a gente já foi dito várias vezes ao longo dessa entrevista, né? Que um dos preconceitos utilizados é que pessoas asiáticas é tudo um grande grupo. Inclusive, e agora também a gente tem ao longo da pandemia inteira, ouvindo certas declarações do presidente, o Bolsonaro, falando, induzindo de que o vírus possa ter sido produzido em laboratório, ressaltando o fato de que a China foi o país que mais, cujo PIB mais cresceu durante a pandemia, de que forma você percebeu que isso impactou no preconceito? Olha, se a gente for estudar um pouco isso mais a fundo até historicamente, a gente entende que existe uma narrativa de disputa entre Estados Unidos e China há algum tempo, né? Então, eu entendo que quando o Trump vai falar de hírus chinês e tal e encontra um culpado para as mazelas do mundo inteiro, isso contribui muito para que as pessoas que têm um rostinho parecido com esse país e sejam culpabilizadas também, como foi aqui no Brasil, né? Por exemplo, a segregação lá do elevador em São Paulo, não sei se vocês viram, saiu uma notícia em que tinha um elevador separado no edifício lá para as pessoas chinesas utilizarem porque elas precisavam ser separadas, né? Então, é um estigma que cresce também, né? E contribui, sim, com discriminação, xenofobia, violência racial, racismo e por aí vai. A gente consegue ver essa questão racial muito presente na questão de denominar as pessoas, chamar de japa assim, que aqui no sul a gente teve, né? Muita imigração italiana, alemã, ninguém se está me chamando de e, ah, porque meu bisavô veio da Itália, ninguém me chama de italiana, tu não não chega para as pessoas dizer, tu não vai daqui e volta para a Europa. Tem gente que fica tipo, ah, eles são melhores por causa disso. Daí, a gente vê como essa discrepância, né? Dessas falas e como racismo tem entranhado nelas, né? Total, e é esse eu acho que o lugar até que a Letícia falou do orientalismo, né? Do que é outro, do que é diferente e que, como aqui a gente está bem vinculado a essa ideia de raça através do fenótipo, então, se eu tenho esse rosto é como se eu não pertencesse, né? É isso, são narrativas diferentes, mesmo que a minha brasilidade já esteja há gerações aqui, se eu ainda tenho esse rosto quer dizer que eu talvez não pertença tanto assim, sabe? Karina, eu queria te perguntar um pouco sobre as redes sociais. hoje a gente discute muito o quanto as redes sociais contribuem para disseminar o preconceito. Você acha que elas contribuem também para disseminar esse tipo de preconceito contra os asiáticos? Bastante. Nos dados de, enfim, instituições nos Estados Unidos e aqui, que estavam fazendo o mapeamento desses discursos de ódio contra asiáticos americanos e asiáticos brasileiros, então, se falou sobre esses cyber-ataques, sei lá se esse é o nome, mas como isso, essa violência na internet acabou sendo muito grande e eu vejo também de colegas na internet que falam disso, né? Que postam alguma coisa e aí aparece lá, tipo, volta para o seu país ou pastel de flango e coisas que são super desrespeitosas para a nossa comunidade como um todo. então, a internet é esse campo, sim, de disseminação de tudo isso. Sobre... Quer ir, Madu? Ou posso ir? Pode ir. Beleza. Queria falar sobre as tuas redes também, tipo, eu acompanhei o conteúdo ali que tu posta, achei o conteúdo bem interessante. Eu quero saber se tu percebe que tu está fazendo uma diferença. você já chegou algum relato de alguém que acompanha o conteúdo e falei, bah, o conteúdo realmente percebi tal coisa e tu já deu a ideia de estar conscientizando alguém quanto a isso? Ah, sim. Pessoas me procuram às vezes até para fazer terapia porque percebem que aquele conteúdo impactou de alguma forma, né? Eu que falo lá no meu perfil profissional sobre isso. Mas é pouco porque eu não sinto que tem que parar aí, sabe? Como eu disse, não é só sobre raça amarela, é sobre todo um contexto estrutural que é 100% zoado, 100% agressivo. Então, eu sei que eu faço diferença contribuindo, por exemplo, eu busco fontes mais científicas possíveis para colocar lá, né? No meu Instagram. Então, eu estou sempre colocando as referências. Então, eu sei que eu contribuo também para o estudo de pessoas que vêm procurar, ah, a gente tem referência tal, você pode me ajudar. Eu sei que isso eu faço. e eu entendo que falar de nós, pessoas amarelas, falando de pessoas amarelas ou espaços em que pessoas amarelas possam falar, contribui sim, eu acredito que sim. Mas, como eu disse, me parece insuficiente para alterar estruturas como um todo, sabe? e esse é o meu desejo, né? Sobre essa questão do preconceito ter, falar sobre o preconceito ter aumentado depois da pandemia, se já existia o preconceito antes da pandemia, o que tu acredita que faltava para falar sobre isso? O mundo realmente precisava de uma pandemia para ter noção de tudo isso? Não, eu acho que faltava, faltava que a gente falasse mais disso também, eu acredito, porque a gente já sabe que, como eu falei, a gente não está, nossa história não está nos livros de história, apesar da gente ser parte constituente desse país, né? É contada uma história bonita sobre migração, mas não contam sobre os campos de concentração de japoneses que tinham aqui na Segunda Guerra. Então, eu acho que falta, falta mesmo entender que raça não é algo que, enfim, mimimi, mas cria-se estruturas de privilégio e que, enfim, eu acho que é isso, a possibilidade de a gente considerar a raça amarela no contexto racial brasileiro, né? Fugir um pouco da triangulação racial que não nos engloba. Karina, uma das nossas seguidores das telespectadoras que estão vendo mandou uma pergunta à Carla Brito. Boa noite. Gostaria de saber como você relaciona o seu trabalho como psicóloga com a questão do racismo amarelo. Ok, olha, eu busco, na verdade, eu faço, escrevo uma monografia atualmente para a conclusão do curso que eu faço, né, em psicoterapia corporal, que vai falando um pouquinho sobre construção da identidade diaspórica, então, de pessoas racializadas amarelas nesse contexto diaspórico, né, brasileiros, então, com ascendência. Eu vou mais ou menos nessa linha, eu sei que a psicologia social estuda bastante isso também, que tem portas mais abertas para estudar um contexto mais social, mais amplo. Como eu atuo na área clínica, eu vou um pouco sobre como o estereótipo afeta, como ser racializado no mundo majoritariamente de referências brancas afeta, que é até a pergunta que a Letícia fez sobre representatividade e tal. Então, eu faço essa intersecção mais ou menos por aí, e lá nas redes sociais é o que eu faço disseminando mais informações possíveis sobre isso, que eu acredito ser um caminho possível para a gente falar mais sobre raça amarela. Karina, eu queria te perguntar um pouco, tu fala que ainda a gente está um pouco distante ainda para entender realmente esse contexto do povo amarelo no Brasil, mas tu acha que a gente precisa de mais visibilidade para que isso aconteça? Você, eu acho, inclusive a possibilidade de abandonar a minoria modelo, porque um dos problemas também da minoria modelo, se a gente for falar, é a possibilidade de ter um olhar interseccional. Então, por exemplo, quando eu falo da minoria modelo, muitas vezes eu estou considerando um contexto cis-heteronormativo que desconsidera, por exemplo, a existência de pessoas trans amarelas, de pessoas em vulnerabilidade social amarelas. Então, na minoria modelo é muito isso de existir um grupo de pessoas que é privilegiada socialmente, racialmente, mas que, ok, será que nós, enquanto amarelas, a gente, todo mundo, esse mesmo pacotão, privilegiado, classe média alta? Não é a verdade, né? Então, enfim, eu acho que a visibilidade pode ajudar, inclusive, na desconstrução dessas questões, inclusive, dentro do próprio contexto de raça amarela, não só no contexto mais amplo de incluir outras minorias, mas no contexto racial, dentro das nossas próprias comunidades, que precisa ser desfeito. Acho que falar disso, a visibilidade é boa. Tu até falou antes pra gente que tu, sobre influenciadores que são asiáticos e tu falaste antes de uma tiktoker, eu queria saber justamente disso. pra ti, quem são as tuas principais influências, pessoas que tu vê presentes na mídia que, com as quais tu vê essa identificação? Sobre raça amarela, eu vejo bastante a Ana Ricard, como eu falei, no tiktok, eu não conheço ela do tiktok, porque eu não tenho tiktok, mas ela também faz um trampo no Instagram, que é a Bruna Tukamoto, ela também fala um tanto disso de forma didática, naqueles rios, que acho que é o mesmo formato de tiktok, de apresentar informações que eu considero bem relevantes em pouco tempo e às vezes isso chama, então ela cria um público pra ela que ela conscientiza bastante através desses vídeos. Quem mais? Quem mais? Eu tenho um Instagram que se chama arroba amarelitude, que trata bastante dessas questões sobre um viés. Bem interessante, pensando em aliança antirracista, eu gosto muito, acredito que seja valioso, inclusive a pessoa que comanda lá, ele tem um curso sobre racialização amarela que eu já fiz, inclusive, é impecável, assim, a construção do pensamento lá. O que mais? Tem o coletivo Dinamene, tem o Mitchell Só, são coletivos que eu admiro bastante, acho que por aí. Ali tu citou e tem pessoas amarelas que fazem conteúdos antirracistas, se no geral, o quanto tu acha que pessoas amarelas são, acho que por São Freire também, algum grau de racismo, elas são mais abertas a apoiar comunidades negras contra o racismo, sendo antirracistas? Acho que não, a comunidade amarela, grande parte dela, não como um todo, porque eu sei que existem pessoas que pensam sobre aliança antirracista e tudo mais, mas muitas das pessoas ainda se consideram brancas e mais, assim, mesmo que não se considerem brancas, quando a gente pensa que a gente não se posiciona contra o racismo, a gente na verdade está sendo racista também, e essa é a realidade de grande parte da comunidade amarela, assim, se calar tanto quanto, tanto perante ao que passa, quanto ao que outras minorias passam, e perpetuar racismo também, sabe, as próprias comunidades nipo-brasileiras, a qual eu já tive contato, né, no sentido, eu não tive contato com muitas, tá, mas ativas de pessoas que já tiveram contato com mais, é sempre essa mesma história, tipo, quão racistas eles são contra pretos indígenas, mas inclusive, dentro da própria comunidade, por exemplo, de japoneses, terem um discurso super problemático contra chineses, então eu acho que não, acredito que eles sejam ainda super conservadores, e por isso que se situar enquanto minoria racial talvez seja importante para a nossa comunidade como um todo, para que a gente possa passar a abandonar esses discursos, se considerando branco ou até às vezes amarelo, mas não responsável por esse sistema e na verdade não assumo, né. O que falta para essas pessoas se conscientizarem, se definirem como amarelos em si, o preconceito é uma barreira para isso? Eu não sei, talvez, eu entendo que se identificar com amarelo seja um lugar, um local, um lugar de alteridade, sabe, de diferença, então, talvez, essas pessoas sintam que elas se sintam mais pertencentes, não se definindo, por exemplo, na minha narrativa isso faz sentido, tipo, acho que a minha vida era muito mais fácil quando eu me considerava branca, porque eu não entendi a problemática de todo mundo, até porque eu também era mais nova, mas enfim, ter consciência racial, gente, é doloroso, sabe, perceber que a história da minha família é uma história de vários tipos de agressão, é perceber que, assim como a branquitude também perpetua o racismo, então, eu acho que pode ter a ver sim com o que você falou, né, de talvez não se colocar como amarelo, preconceito ser uma barreira, talvez sim, mas para isso a pessoa tem que estar ciente do preconceito, eu não acho que seja a realidade, muitas pessoas ainda não deram significado para o que elas passam, por exemplo, tipo, essa questão de microagressões, por exemplo, então, ai, volte para o seu país, ou até de ser considerada inteligente, as próprias pessoas consideram isso tipo uma brincadeira, enquanto na verdade não é uma brincadeira, então, o que eu quero dizer? Às vezes as próprias pessoas amarelas nem estão conscientes de que isso é uma forma de preconceito, sabe? Sim, exatamente, Karina, a gente está chegando no final do programa, a gente tem tempo para mais algumas perguntas só, e eu quero saber o que você pensa sobre a relativização desse preconceito, porque é que nem o que você falou, é uma coisa que de repente você está pensando, ah, é uma microagressão, uma coisa que a pessoa de repente acaba nem percebendo as pessoas até digam, ah, o que você está reclamando, sabe? O que você vê nisso daí? É problemático, né? Porque quando a gente fala de microagressão, a gente está falando de coisas que são, às vezes, tão naturalizadas que a gente não considera, mas que tem o potencial de causar, enfim, algo desconfortável, minimamente, e até nesse livro tem um estudo que fala que microagressões estão bastante vinculadas aos sintomas de depressão, por exemplo, porque aquilo acontece pequeno, mas acontece de novo e de novo. Então, é como se você sempre tivesse algo que marcasse a sua diferença ali, e, enfim, são coisas que a gente precisa passar a dar nome mesmo, sabe? Tipo, poxa, o que eu passei não foi uma piada, e na psicologia, algumas abordagens falam disso, da possibilidade de dar nome às coisas que se vivencia, e acredito que no tema racial isso seja importante também. E quais que acreditam que seriam as políticas públicas ou alguma política pública que possa melhorar toda essa situação, o que o governo pode fazer para combater esse preconceito? Nossa, eu acredito que a maior política pública que isso possa fazer é garantir condições básicas para outras comunidades racializadas, isso já seria bom o suficiente para mim, eu não acho. Em relação ao preconceito amarelo, eu acredito que, enfim, acredito que políticas de educação possam colaborar, por exemplo, colocar a nossa história lá no livro de história também, considerar coisas nesse sentido, mas eu não acho que seja produtivo só amarelo centrar essa pauta, tipo, a gente fala muito de não nipocentrar, não colocar a narrativa nipo-brasileira à frente das coisas e quando eu, pelo menos, dentro do meu trabalho, dentro das minhas falas sobre raça, eu não acho que falar de raça amarela como a principal prioridade do governo faça mais sentido enquanto tem pessoas morrendo literalmente pela leitura racial. Então, o que eu espero que possa acontecer para um mundo em que haja justiça racial é que isso seja para todos, para todas as minorias, então, a origem de políticas públicas abrangentes que possam garantir o que muitos chamam de privilégio que na verdade é básico, então, é acesso à educação, acesso à saúde, segurança e tudo mais que muitas vezes é negado, inclusive através de políticas públicas racistas contra essas outras minorias. A gente vai fazer agora a última pergunta por causa do nosso tempo, Karina, mas eu queria pegar um gancho meio parecido com o que a Madu acabou de te perguntar. Ela perguntou agora que políticas públicas você acha que o governo poderia implantar para ajudar nessa questão? Você acha que o governo como um todo vê essa questão no geral? Você acha que isso é uma coisa que seja importante, que eles se importem, que eles percebam? O nosso governo atual acredito que não, até porque já vi falas do nosso atual presidente sobre o quanto nunca vi um japonês pedindo dinheiro, por exemplo, reforçando muito na minoria modelo. Já vi fazendo o que a grande maioria considera piada, mas é uma grande microagressão fazendo piada com a emasculação do corpo do homem amarelo através da piada do pinto pequeno, por exemplo. Então não acho que seja uma preocupação, não acho que sequer passa pela cabeça dos nossos governantes atuais, infelizmente. Bom, obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Nós entrevistamos a Karina, falamos sobre racismo amarelo. Muito obrigada pelos comentários na nossa live. Karina, obrigada pela tua participação no programa de hoje, em nome de todo o Editorial Jota. Se quiser dar tua fala final e por onde as pessoas podem acompanhar teu trabalho, por favor. Ok, nossa, eu que agradeço o convite. Eu comentei que, enfim, estava nervosa no começo, mas foi super agradável estar com vocês, então obrigada pela condução super generosa que vocês tiveram também. Vocês podem me acompanhar pelo arroba Karina, não, Psi Karina Kikult, que é o meu Instagram lá, profissional. Espero ter contribuído para a construção desse debate. O racismo amarelo, a gente nem sabe se o nome é racismo mesmo, porque não existe esse consenso, a gente não quer que vire uma disputa de narrativas com outras minorias, então eu chamo de racismo, mas não é uma conceituação geral, então acho bom dizer isso, eu não estou aqui representando toda a comunidade militante, não militante, enfim, toda a comunidade amarela fala a partir das minhas experiências, dos meus estudos, das minhas vivências e espero cada vez mais que as pessoas amarelas tenham espaço para falar sobre isso, porque é um tema que quanto mais a gente puder falar com muita ética, compromisso e tudo mais, a gente pode se beneficiar enquanto sociedade como um todo. E é isso. Bom, muito obrigada, esse foi o SimStudio, fica ligado nas nossas redes para saber quem é o próximo convidado, estamos com conteúdos novos nessa semana, então nos segue lá, arroba Editorial J. Boa noite a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.